Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Dessas modas finas sabe conquistar Me apaixonei, somente olhar Quando eu quero algo eu vou valer Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei seu cabra da peste Mas se querem viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Arrocha, arrocha Seu app de vídeos curtos